Olá, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Passiornik, trancou a ação penal e mandou soltar a moradora de rua que furtou alimentos avaliados em R$ 21,69. O relator apontou que a jurisprudência da corte entende que a habitualidade na prática de delitos, mesmo que irrelevantes, afasta a incidência da insignificância. Entretanto, ele ponderou que há situações em que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é tão pequeno que não se poderia negar a incidência do princípio da insignificância. Já a terceira turma decidiu que plano de saúde deve custear remédio sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada pela própria agência. O medicamento do caso analisado foi o Tepadina, para tratamento de câncer. Os ministros entenderam que a importação excepcional não substitui o registro, mas a autorização dada pela Anvisa evidencia a segurança sanitária do medicamento. E a terceira sessão estabeleceu que a apreensão de pequena quantidade de munição de uso restrito, por si só, não leva necessariamente ao reconhecimento de atipicidade da conduta. O relator-ministro Joel Ilan Paciornik destacou que o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munição, desde que desacompanhadas da arma, como no caso analisado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!